O que é o fim do mundo? O que é o fim do mundo? Está aí? Caso vocês sobrevivam, é preciso ter nas mãos um kit de sobrevivência. Nós estamos vendendo dentro de uma mochila com duplo revestimento. Kit de sobrevivência com isqueiro, óculos de sol, água, pão, bíblia, sabonete, papel higiene e uma garrafa de cachaça. E se você ligar agora, ainda ganha um chaveiro com a data do fim do mundo gravada. Todas as ligações e entregas serão interrompidas um dia antes, pois a empresa fará um churrasco de despedida. E nós também precisamos curtir um pouco antes que o mundo acabe, né? Feliz fim do mundo! Feliz fim do mundo! Obrigado.